Depois daquilo ele toma float, senão ele só toma um soquinho. Nossa, você já faz qualquer jeito. E pega na handstand. Vamos lá, já tem o eletro. Uma das coisas que é horrível de Mishima, num geral, jogar contra a Eddie, é que você não pode ficar dando o eletro, porque acontece isso aí. Não puniu o menos 14 ali. O cara deita, né, mano? Aí, clica. O cara deita, né? O cara que deita é puta. SMzinho que diz, não sou eu? Sou. SMzinho no Spectre. Ixi, levou o launcher. Mano, ali. Vigor que chegou nesse round aí, ganhando do Luigi, ganhando do Aether, ganhando do Dragon Mystic, e perdeu a primeira para o... Kill. É. O Ajaelo ganhando do Yu, ganhando do Forever King, Forever Young, na verdade, e do Web Speedos. Perdeu, ganha do Bedafy na primeira e perdeu pro Théo. Winners. Na primeira, na segunda luta dele. É. Só Cabreira. O Igru também comendorou bastante, né? Mano, o Igru aí tá na vantagem da vida. Pode arriscar qualquer coisa, enquanto o Ajaelo tem que tomar cuidado, porque ele tá com pouca vida. Ó, tá no rei. Eita, Cabreira. Mano. O que que eu falei, mano? Meteu o Hand Stand ali, o Cox tá liberado. O Igru também comendorou o Ajaelo. Combas. Vai na parede. Ah, estendendo demais. Dá um 3-3. 2-4 ali, não abaixou o Ajaelo. Dá pra baixar. Boa punição. Ah. Isso pega, mano. 14, né? Oh! Mas aí não conseguiu. O 2-4 não pegou no Parry. Será que vai? Será que vai? Eita, Butch. Qual é que vai? 2-1, safe. Essa copa é muito bom. Veio no Tekken C da primeira vez. Eita. É o Combo. Comba, Comba agora. 3? Não, tá longe. Nossa, hein. Uou, bounce. Toma aí o teu AD aí. Foi isso que o... O Ed falou. O meu Adidas... Peito. Defende-se. Comba, não vai jogar na parede. Não, tem teu spike ali. Não pegou. Meu Deus, o Defende-se de novo. É o Igor com Hellsweep com Y. Sim. Olha, já ele aí... Sabem que eu faço isso, mano. Quase, quase perfeito. Vamos lá, agora. Acho que tal que não tá no trailer, né? O Y escolheu aí o... O Mishima Tojo. Tá. Eu acho que o King. King. Tá bom. Ih. Ele apertou aqui pra quebrar, eu acho. Eu acho que você vai mostrar primeiro, depois, agora, né? Depois que isso é primeiro, o trailer, né? Cabeça. Usa a mente aí. Sei que o Marduk não precisa muito, mas... Conversa não precisa, né? Eu acho que o Marduk pegou muito baixo, né? Eu acho que o Marduk pegou muito baixo, né? Deu um delayzinho pra dar isso. Então, você tapa ali de costas, mas o... O Ajali conseguiu levantar certo. Então, levou agora mais um Lausher. Ele tentou a punição ali, que interrompe a string, né? Nossa, deu sorte agora, hein? Tava longe. Só que o Ajali foi ligeiro e abaixou o sino no Hit, né? No caso do... O dinheiro tem que dar uma punição mais básica, tipo 1, 2, só pra ver. Hum, não podia errar. É, certo. Agora sim. Mas dropou! De segundos. Aí, 4. Eu não sei se vocês andam ganhando um Lausher, mas... Acaba levando o Luzinho safado e mete, pois, pro Ajali. É. Coindo com tudo. E se eu não me engano, esse é o primeiro top 2 nem se ele conseguir, no mínimo, né? 3, na verdade. Tá, o Luzinho na frente, vai levar pra parede, vai machucar, porque agora o Ajali tem campo de parede. Faz o Luzinho, tá levando agora. Olha isso agora o Yusher, vem pra cima. Tá, 3. É 0 agora. E deu o Agile Close. Não saia da sala, Agile Close. Não saia da sala, 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 não saia da sala.